Olá, Little Giants! Tudo bem com vocês? Voltei aqui para a escola e agora eu trouxe uma atividade muito legal para a gente fazer. Vamos começar? Primeiro de tudo, eu já fui lá no banheiro, já lavei as minhas mãos, cantando essa música preferida do Wash Your Hands. E depois, eu voltei aqui para a mesa e já higienizei também a minha superfície. Mas mesmo assim, eu trouxe o álcool em gel para mostrar para vocês como que a gente vai higienizar as mãos. Eu vou colocar um pouquinho de álcool em gel e a gente vai higienizar a cantando a nossa música. Scrub, 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 scrub. And shake, 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 shake. Good job, guys! E agora, eu vou mostrar para vocês a minha máscara que ela já veio pronta. Essa máscara a gente usa para proteger o nosso rosto. Então, eu vou ajustar ela aqui dos ladinhos, ajustar aqui no meu araminho. Se ela tiver um arame, você pode ajustar no seu nariz, no seu rosto. Lembrando que, antes de mexer na máscara, as minhas mãos foram higienizadas. Depois, a gente não vai mais poder tocar aqui na frente, somente pelas laterais. Combinado? Vou deixar a minha aqui e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma para vocês. A gente vai precisar de uma scissors, uma tesoura. Uma tesoura grande e que corte. Um pé de meia. Essas soques que você usa no seu pé. Olha só. Pode ser uma comum mesmo, tá bom? E o walking já é para você poder higienizar nas suas mãos. Vamos lá? Primeiro de tudo, vou pegar a meia. A gente vai chamar um adulto para ajudar nessa atividade. Porque como a gente vai usar a tesoura, precisamos de ajuda. A gente vai cortar ela aqui no meio, de forma que fique um tamanho ideal para o rostinho de vocês. Essa parte aqui lateral é que vai proteger o rosto. Então, do outro lado, é que eu vou fazer mais um corte. Eu corto ela bem aqui. E se eu virar, já tem uma máscara quase pronta. Agora eu só preciso das alças laterais, que é por onde eu ajusto e coloco no meu rosto. Então, eu vou dobrar ela aqui no meio. Get your scissors and then... Pim! Lembra que quando a gente corta, a gente cola, a gente sempre faz esse barulhinho? Pim! E olha só, agora eu já tenho as minhas alças laterais. Essas alcinhas é onde a gente vai conseguir ajustar na nossa orelha. Certo? Colocando a máscara, estamos protegidos do vírus que está aí fora. E estaremos prontos para voltar para a escola. Estão morrendo de saudades e ansiosas para encontrá-las. Então, um beijo e nos vemos em breve. Tchau! Tchau! Tchau!